Casinha de Itaipa Herança que eu tenho de estimação Não vende nem troca e nem tira um torrão O pódio geral, fogão de leia Não há quem não tenha admiração Do fogo pra cima da gosto se vê Tem peixe fresquinho que vem do riacho E o que vem do mato pra gente comer E aqui todo dia na mata tem festa E o sabiá comanda a orquestra Aqui todo dia na mata tem festa E o sabiá comanda a orquestra Aqui no Grotão nós como que tem Do miruxerém, macaxeranhão O café da manhã é pernil de cabrito Um ovinho frito é o nosso salão No nosso cadáver tem mel de abelha Chata e vermelha que não faz enxame Do fogo pra cima da gosto se vê Tem peixe fresquinho que vem do riacho E o que vem do mato pra gente comer E aqui todo dia na mata tem festa E o sabiá comanda a orquestra Aqui todo dia na mata tem festa E o sabiá comanda a orquestra E aqui todo dia na mata tem festa E o sabiá comanda a orquestra A orquestra E também o sabiá comanda a orquestra E aí Meu Deus do céu